Boa tarde, meu nome é Eduardo Ferreira Lima, eu sou um dos sócios da Avantia. Há 20 anos no mercado, nós desenvolvemos e implantamos tecnologias para a área de segurança, com o uso de análise inteligente de imagens e inteligência artificial. Eu vou apresentar para vocês hoje um projeto que nasceu dentro da Avantia e vem sendo desenvolvido juntamente com a Singularity. Mas antes, eu gostaria de falar para vocês, de contar uma história, a história da Dona Cleide, uma senhora de 52 anos e muito religiosa. Num certo domingo, Dona Cleide estava atrasada para ir à igreja, para chegar na hora, resolveu chamar um mototáxi. A moto chegou, ela ficou aliviada, iria chegar a tempo. De repente, a moto sai do caminho, sobe a calçada e entra no matagal. O objetivo do mototaxista era abusar sexualmente da Dona Cleide. Se eu contasse essa história nos Estados Unidos ou na Europa, as pessoas poderiam se impressionar, mas pareceria história de filme. Uma história como essa não faz parte da realidade delas, mas infelizmente faz parte da nossa. A cada 11 minutos, uma mulher é abusada sexualmente no Brasil. A cada final de semana, numa cidade como Fortaleza, 50 pessoas são assassinadas. Das 50 cidades mais violentas do mundo, 17 estão no Brasil, no nosso país. Morre mais gente nas nossas cidades do que em vários lugares em guerra civil. Violência é um problema para nós. Quando falamos de problemas, nós temos uma grande aliada, que é a tecnologia. Aplicada a diversas áreas, a tecnologia vem nos ajudando bastante. Na saúde, os remédios estão mais potentes. Os exames estão mais precisos. Nós estamos vivendo mais. Na educação, a internet está democratizando o acesso à informação, levando a educação a cada vez mais pessoas. No problema da fome, o controle de praga vem ajudando a aumentar a produção de comida. Vamos falar de um problema que nos atinge no dia a dia, que é o trânsito. Quem se lembra aqui o que nós tínhamos que fazer antigamente para chegar a uma rua desconhecida? Nós tínhamos que pegar uma lista telefônica dessa gordura, tínhamos que procurar o nome da rua na lista, tínhamos que localizar a rua no mapa, tínhamos que olhar o mapa e tentar traçar um caminho. O mapa não informava que ruas eram mão ou contramão. E aí nós saímos e podíamos nos deparar com um imprevisto, uma rua interrompida, uma batida, um protesto. E aí, como recalcular? Tínhamos que pedir informação. E a informação, às vezes, nos levava para entrar numa marginal engarrafada. O avanço da tecnologia fez com que cada um de nós, hoje, tenha no bolso um smartphone. Esse smartphone tem um GPS integrado que nos localiza em tempo real. E tem um acelerômetro que sabe se nós estamos nos deslocando e a que velocidade. A junção dessas tecnologias possibilitou a criação do Waze. O Waze nos ajuda a nos deslocarmos melhor nas cidades engarrafadas. Só que o Waze só é possível por conta das pessoas. Cada um que utiliza o Waze informa em tempo real para as outras pessoas onde está e a que velocidade está se deslocando. O Waze consegue, então, calcular o melhor caminho para cada um de nós. Eu tive a oportunidade de conversar em Israel com Uri Levine, um dos criadores do Waze. E ele me dizia que o que faz o Waze ser um sucesso não é a tecnologia. São as pessoas. A tecnologia é apenas um meio. É a conexão, a interação e a colaboração entre as pessoas. Cada um faz um pouco pelo todo. Se a tecnologia ajuda a melhorar e a resolver o problema do trânsito, ajuda pelo menos a nós nos deslocarmos melhor no trânsito, a tecnologia também ajuda a melhorar os problemas de segurança. Várias tecnologias hoje já estão disponíveis e já estão sendo utilizadas para melhorar o problema da segurança. Eu vou apresentar algumas aqui para vocês. Em 2013, na Maratona de Boston, uma bomba explodiu, matando três pessoas e ferindo mais de duzentas. A polícia tinha um grande desafio, encontrar quem fez aquilo. A primeira pergunta era, como levaram uma bomba até ali? Deve ter sido dentro de uma mochila ou dentro de uma bolsa. Como identificar numa multidão quem estava de bolsa? A primeira providência da polícia foi analisar as câmaras do entorno. Só que eram muitas câmaras, eram muitas filmagens, muitas imagens. Seriam necessárias horas e horas de muitas pessoas para analisar detalhadamente as imagens. Eles foram, então, buscar a tecnologia de uma empresa israelense chamada BriefCam. A tecnologia da BriefCam permite pegar horas e horas de filmagem e consolidar e compactar em poucos minutos. Com um vídeo mais curto, eles conseguiram extrair somente as pessoas que estavam de bolsas e mochilas. E depois conseguiram extrair somente quem estava de bolsas e mochilas, se dirigindo ao local de onde a bomba explodiu, descartando todas as outras pessoas. O universo de suspeitos, então, reduziu bastante. Eles chegaram aos suspeitos, eram dois culpados, um foi morto e o outro está preso. Eram dois irmãos. Eu vou mostrar aqui para vocês como essa tecnologia funciona. Essa é uma estrada que passam poucos veículos. Passou um, passou dois. Comprime o vídeo, junta todos os carros, numa mesma imagem. O suspeito é um carro vermelho. Extrai só os carros vermelhos. Não, o suspeito é um carro azul. Extrai só os carros azuis. Mas era um carro que passou na faixa do canto. Então, um carro azul que passou na faixa do canto. Eu vou mostrar a mesma tecnologia agora aplicada a um cruzamento. O cruzamento extrai só os carros. Extrai só as pessoas. Essas pessoas não estavam todas neste mesmo local, tá? Neste mesmo momento. O mapa de calor de onde as pessoas andam mais. Qual é a velocidade, qual é a direção que elas utilizam mais. E aí pode focar num determinado ponto da imagem. Se alguém, possivelmente, fugiu de táxi, então vamos pegar só os táxis. Os táxis que vieram de uma direção e ver se alguém entrou no táxi. Uma pessoa entrou, mas estava sem bolsa. Vamos olhar na outra direção. Essa pessoa sendo suspeita, vamos analisar agora a imagem em tempo real de quando ela estava lá. E chegou-se a um suspeito que entrou de bolsa no táxi. Uma tecnologia que vem sendo bastante comentada hoje é a tecnologia de reconhecimento facial. Cada um de nós tem um rosto diferente. Essas diferenças podem ser medidas. A distância de um olho para o outro, do olho para a ponta do nariz, do nariz para a boca, da boca para o queixo, do queixo para as orelhas, das orelhas para o cabelo. Juntando todas essas medidas, através do uso de inteligência artificial, consegue chegar para cada rosto diferente, chegar a um número diferente. Cada um tem o seu. Há várias utilizações para o reconhecimento facial hoje. Vamos ver alguns deles. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Se inscreva no canal 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 E nós conseguimos identificar em tempo real 8 em cada 10 brigas Avisando imediatamente a polícia Eu mostrei aqui Vou mostrar um exemplo de um cruzamento Onde, num cruzamento Um som de carro De aceleração, de freada De batida, de buzina, de sirene Todos esses são sons normais Para aquele ambiente Mas um tiro não é uma situação normal Para aquele ambiente Então, ao identificar o tiro O software gira automaticamente a câmera E consegue apontar para exatamente Onde veio o tiro E aí Essa é uma cena real Na cidade do Recife Vamos ver o que acontece agora Quando aplicamos essas tecnologias Na história da dona Cleide Uma câmera da Secretaria de Defesa Social Que fica na avenida Beira Rio Na Ilha do Retiro, no Recife Flagrou o momento Em que um mototaxista Abusa sexualmente de uma mulher De 50 anos A câmera registra o momento Em que a moto sobe a calçada E vai para o terreno baldio Depois mostra o mototaxista Estacionando o veículo E arrastando a mulher para o matagal A polícia foi acionada E de acordo com o CIODES O Centro Integrado de Operações De Defesa Social Os policiais chegaram ao local Em um minuto A mulher de 50 anos Foi levada pelos PMs Para o hospital O mototaxista José Fábio da Silva Luna De 28 anos Foi preso em flagrante E levado para o Cotel Em Abreu e Lima O crime foi no sábado à tarde Mas a SDS Só divulgou as imagens hoje Dona Cleide está bem E passou o último dia das mães em casa Essa é uma das inúmeras histórias Que a Avantia vem ajudando A escrever todos os dias Com 20 anos de mercado A Avantia desenvolve Tecnologias para a área de segurança Utilizando análise inteligente De imagens Inteligência artificial No setor privado No setor privado Ajudamos clientes Como a Gerdau A monitorar suas fábricas No Brasil inteiro Ajudamos clientes Como a Drogazil A melhorar a segurança Das suas farmácias Ajudamos a McDonald's A melhorar seus processos internos E melhorar a sua segurança No setor público Nós atuamos no video monitoramento De diversas cidades no Brasil Utilizando várias dessas tecnologias No carnaval de 2019 A Avanti atuou No Rio de Janeiro Salvador E Recife e Olinda Três dos maiores carnavais Em Salvador Ocorreu a prisão Da primeira pessoa no Brasil Devido a tecnologia De reconhecimento facial De 19 anos Estava em um bloco Que reúne homens Vestidos de mulher Ele tinha um mandado De prisão em aberto Desde julho de 2018 Por homicídio E foi identificado Por uma das câmeras De reconhecimento facial Instaladas na barra A Secretaria de Segurança Pública da Bahia Não deu detalhes Do crime cometido Por Marcos Vinícius Mas confirmou Que ele foi o primeiro A ser preso Como o auxílio Da nova tecnologia Isso já funciona No Brasil Mas eu não vim aqui Hoje falar da Avanti Eu vim aqui Falar de um projeto Que nasceu Através de uma pergunta Com a nossa experiência Com a tecnologia Que nós temos O que nós podemos fazer A mais Pela segurança Das nossas cidades Como podemos ajudar Nossos filhos Nossas famílias Nossos amigos As famílias Dos nossos amigos Como podemos contribuir Para tornar Nossas ruas Nossas cidades O nosso país Um lugar mais seguro De se viver Assim como no Waze O que cada um De nós Pode fazer Pelo todo Foi com essa pergunta Na cabeça Que nós fomos Buscar ajuda Nós fomos até a Universidade De Michigan Nos Estados Unidos E com esta pergunta Nós fomos buscar Nós fomos buscar As respostas Nós já sabíamos Qual era o problema Nós tínhamos um porquê Precisávamos saber agora O que O que fazer Trabalhando com a equipe Da universidade Durante alguns meses Nós conseguimos chegar A uma hipótese Que julgamos bastante poderosa Através do uso Da tecnologia E construindo Em torno dela Uma comunidade De pessoas Que contribuem Para o bem E a proteção De todos Nós poderíamos Nós poderíamos Construir cidades Mais seguras E assim nasceu O Waze Nós já tínhamos O porquê Nós Chegamos ao o que Faltava agora O como Como tornar A Waze Realidade Nós fomos buscar então O programa de aceleração Da Singularity University Nós fomos selecionados Pela Singularity University Para participar De um projeto De dez meses Para fazer O projeto Waze Virar realidade A Singularity University Busca apoiar projetos Que possam impactar Positivamente A vida de um bilhão De pessoas Em todo o mundo A Singularity Trabalha Para esses projetos Se tornarem realidade Nós estamos hoje Participando desse projeto E ao final dele Nós vamos ter O caminho De como fazer Essa comunidade Se tornar realidade Mas o que é a Waze? A Waze é uma Plataforma tecnológica Que constrói Uma comunidade De pessoas Que se conectam E colaboram Com o objetivo De reduzir A violência Nas cidades Através da Waze O cidadão Vai ter um aplicativo E vai poder reportar Alguma cena de violência Que ele esteja visualizando Ele vai poder informar Ele vai poder fotografar Ele vai poder filmar Este aviso vai Para o policial Que estiver mais próximo E faz com que ele Possa tomar uma ação rápida Assim como aconteceu No caso da dona Cleide Um porteiro Vai poder reportar O que ele esteja vendo Na frente do seu prédio Já que ele passa o dia ali Uma rede de porteiros Utilizando a Waze Vai fazer com que Grande parte da cidade Esteja monitorada Uma rede de frentistas De postos de gasolina De vendedores de loja De entregadores de RAP De taxistas E motoristas de Uber Cada um Vai poder contribuir Para o todo Cada loja Posto de gasolina Prédio Tem uma câmera de segurança Instalada A maioria delas Hoje tem Essas imagens Vão poder ser Compartilhadas Com o todo Os softwares De inteligência artificial Vão analisar Essas imagens E emitir Avisos Em tempo real O policial Quando receber Esse aviso Vai poder Entrar na imagem Da câmera mais próxima E ver rapidamente O que está acontecendo E se preparar Para a ação A ser tomada Além de receber Essas imagens A polícia Vai poder saber Que tipo de crime Acontece Em que região Da cidade Em que horário E de que forma Isso vai ajudar Bastante no planejamento Da ação comercial Vai ser criado Um grande Big data E a polícia Vai conseguir Extrair uma série De informações Que vai ajudar No planejamento Das suas ações Essa rede De conexão Entre pessoas Empresas E poder público Vai ser muito poderosa Para ajudar A melhorar Os nossos problemas De violência A Wise Não é de uma pessoa Não é de uma empresa Não é do poder público Não é do governo A Wise Vai ser de todos nós Nós temos alguns desafios Um grande desafio É como estimular O compartilhamento De informação Mantendo-se A privacidade Das pessoas Cada pessoa Que está envolvida No projeto Da Wise Tem isso Bastante consciente Nada será feito Sem que se respeite A privacidade De cada um É importante A participação De cada um De nós Porque somente juntos Nós vamos conseguir Construir cidades Mais seguras Para concluir Nós vimos aqui Que a violência É um problema No Brasil Que a tecnologia Vem ajudando A resolver Vários desses problemas Que a tecnologia Também pode nos ajudar No problema Da segurança Nós vimos O que a tecnologia Fez Na vida Da dona Cleide Nós vimos Que Através da conexão E do compartilhamento De informações Juntos Nós poderemos Trabalhar Por cidades Mais seguras E eu gostaria Então de concluir Com a pergunta Que nos fez chegar O porquê De criar A Wise O que cada um De nós Pode fazer Pelo todo Muito obrigado Tchau 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 Tchau